Eu sugeria-lhe que visite dois sites que são de fácil acesso. Um site é o site da CMVM e outro site é o site do Banco de Portugal, que agora até tem as jatas, já tem as últimas jatas. E chega à conclusão de que o Banco de Espírito Santo tem uma excelente imagem, uma fabulosa imagem. Tem a Rita Belém, o Rinaldo. Além disso, nesses sites não há uma única referência a uma falcatruazinha. Não há, não há. Portanto, as pessoas que investiram no Banco de Espírito Santo investiram seguras de que estavam a investir num banco bom. Fólido. E depois sai-lhes o mal, não é? O tiro pela platra. Eu tinha aqui, para fazer aqui um parênteses à nossa conversa, O Dr. Miguel tem um escritório em Nova Iorque, no Rio de Janeiro, trabalha também na Índia. Portanto, toda a diáspora portuguesa é seguida e acompanhada por este já sólido e conhecido advogado. A pergunta que eu lhe queria fazer era, neste tempo televisivo que é tão curto, ouvimos falar os nossos telespectadores, tanto desta crise neste banco e nos outros, mas explique-nos assim, em dois minutos, como se fôssemos todos crianças de cinco anos, o que é que aconteceu. Serginho, uma música para uma história de dois minutos. Bem, o que aconteceu... Era uma vez... Era uma vez um assalto a um banco. O que aconteceu foi uma coisa muito mais eficaz do que o assalto a qualquer daqueles assaltos. Há sete grandes assaltos nos últimos tempos e muito mais rentável. Só que os assaltos não se chamam assaltos quando são feitos por entidades públicas. Se fosse uma entidade, um privado qualquer, ou fossem os terroristas a montar uma organização que fossem perseguir os verdes todos, fossem aos verdes todos e àquelas instalações onde estão o regressa, pensa que vais voltar num dia destes, e não respeitassem sequer a dona Inércia e o Cristiano Ronaldo e tomassem conta tudo de um momento para o outro, eram ladrões. Agora, como é o regulador, como é a polícia a fazer isto, as pessoas estão tudo anestesiadas e acham normal. Imagino que em vez de um banco era uma loja de fruta e que a polícia sanitária dizia assim, você não pagou no mercado abastecedor, saia daí, vamos tirar a fruta boa e vamos fazer aqui uma frutaria ao lado com a fruta boa. E você vai vender a fruta podre, mas a gente toma conta da fruta boa. Isto é subversivo do Estado de Direito em que nós procuramos acreditar há 40 anos. Portanto, isto não pode ser, há aqui qualquer coisa errada, está tudo maluco. Por nessa ordem de ideias, ou bêbado, ou está tudo bêbado, ou aborrecido, não é? Não, porque já sou...